Estamos aqui em Manchester, nos preparando para a Paralimpíada. Está chegando a hora, a gente está aí às vésperas de um grande evento. Contamos com a torcida de todos para fazer um excelente campeonato. A expectativa é das melhores. Os três da natação, no caso do time de São Paulo, estão aqui. Então, acho que o investimento está valendo a pena. E só tenho a agradecer essa preparação, essa oportunidade de estar integrando esse projeto. Um incentivo muito maior para os atletas é principalmente tranquilidade, para que a gente possa não só focar no trabalho, se dedicar ao esporte. O meu desejo é que continue apoiando, incentivando, para que a gente possa ter uma carreira tranquila, para que a gente possa chegar aqui como estamos hoje, tranquilos, e dar o nosso melhor na piscina. E aguardem que a gente volte, se Deus quiser, com a oportunidade. Legenda Adriana Zanotto